E não se paga meu amigo não atrasa, pago meu dinheiro Pago meu dinheiro, pago meu dinheiro E não se paga meu amigo não atrasa, pago meu dinheiro, olha agora Você falou que era um sujeito direito, todo cheio de respeito, um tremendo cidadão Se combinou, ficou tudo acertado, o negócio fechado na maior satisfação Passou um dia, outro dia, vinte dias, eu fiquei de harmonia, você não apareceu Pago meu amigo, eu sou um chefe de família, tenho um filho e cinco filhas Vim trazer o dia, outro dia, outro dia, pago meu dinheiro Pago meu dinheiro, pago meu dinheiro, pago meu dinheiro Pago meu dinheiro, pago meu dinheiro, pago meu dinheiro Pago meu dinheiro, pago meu dinheiro, pago meu dinheiro Pago meu dinheiro, pago meu dinheiro, pago meu dinheiro, pago meu dinheiro A gente esquece que isso aqui é uma passagem que a gente perdeu mais, mas não perdeu mais, não Minas e paga em sapato, consumado O senhor tá atrasado, faz a sua obrigação Agora vem que o senhor na outra vida No lugar quase tranquilo, começando a se fazer E de repente chega a pena sua frente O senhor, espantado, e ele vai dizer Mas bem-vindo, mas bem-vindo Minas e paga meu amigo, não é mais nada Mas bem-vindo, mas bem-vindo Mas bem-vindo Se você quiser saber, se coloca em meu lugar Passar pros outros que querem, é pra você E essa regra é um bebê, faz a gente trocar Dê um aviso, um alô, um telegrama Não esqueça minha grana, manda um cheque, pode ser De dar o quanto vai ser você se livrando Todo dia, toda hora, pra você não esquecer Papê de dinheiro, papê de dinheiro E essa regra é um bebê, faz a gente trocar Mas bem-vindo, mas bem-vindo